Jorge Silva, servidor público do município de Terezina. Há quantos anos, Jorge? Deve ser mais ou menos uns 25, 30 anos, mais ou menos isso. Que você trabalha na prefeitura de Terezina. E essa foto você apareceu em todos os jornais? Foi, todos os jornais e TVs também. Emissora de televisão? Sim, televisão. Você estava no aeroporto de Terezina participando de um movimento. Movimento. E aí de repente chegou o cidadão... O Rocha ia chegar e a gente foi lá recepcioná-lo. É o proprietário da Riachueli. Ele é pré-candidato à presidência da República? É pré-candidato ainda. Não existe presidente ainda. Não existe candidato, são pré-candidaturas, né? São pré-candidaturas. E aí você foi convidado a recebê-lo. Isso. E naquele momento, naquela euforia, ele resolveu subir no seu ombro? Ou foi você que... Solidário? Foi eu que, Solidário, esperando ali uma oportunidade. Quando o pessoal de TV estava fazendo a entrevista com ele, terminou, eu não perdi tempo. Já peguei aqui o homem e já suspendi. Pensei que eu fosse gostar, mas ele gostou muito, me abraçou e tal. Foi muito receptivo também. E é uma coisa que a gente já estava esperando mesmo receber com essa receptividade, com essa festa mesmo, para ele sentir já a firmeza que aqui ele teria bastante apoio à sua candidatura. E você já conhecia o presidenciável? Não, não. Aí eu entrei na rede social, pesquisei e fiquei sabendo quem era realmente o Flávio Rocha, que eu não conhecia. Até então, não conhecia. Só sabia por amigos que era o dono da Riachuelo, mas não conhecia a figura dele ainda, não. E no caso, o que é que atrai essa figura do presidenciável Flávio Rocha? Rapaz, o que me atrai nele é porque o primeiro ponto é que nós estamos escolhendo um presidente, uma pessoa que nos represente. E duas coisas que me chamou a atenção. Ele é evangélico e está filiado ao PRB, que faz parte do nosso meio. Então, ele hoje se tornou uma pessoa querida no nosso meio, o meio evangélico. Quer dizer, que você é evangélico. Eu sou evangélico. Certo. Então, isso é um ponto de identificação entre você e a figura de Flávio Rocha. E a figura de Flávio Rocha. Eu estava procurando um candidato e ele veio a encaixar na questão que eu estava querendo, que é uma pessoa que nos represente lá, que seja temente a Deus, que tenha temor à Bíblia Sagrada. Jorge, um outro fator também que o diferencia dos demais candidatos, ele é empresário e gera empregos. O momento que o país está vivendo, que precisa da geração de emprego e renda. Isso também o caracteriza como uma pessoa que chama a atenção para você? Essa é uma questão muito importante e foi o que chamou a minha atenção. Ele, além de ser uma pessoa muito carismática, ele é um empregador. O homem tem vários empregados. Inclusive, ele fez questão de citar uma questão que foi perguntada por um repórter lá. Se ele era homofóbico, não entendo bem o que quer dizer isso. Aí ele respondeu da seguinte forma, não, na minha empresa a gente emprega muitas pessoas de todos os sexos, inclusive essa de pessoas... Homofóbicos são pessoas que não gostam de gays, que não gostam de homossexuais. Exatamente, mas ele respondeu... Diz que não tem nada contra. Exatamente, mas ele respondeu à altura dizendo que a maioria dos funcionários deles, que não tinha nada contra, eram pessoas desse... Que tem, independente de opção sexual. Não questiona a opção de sexo de ninguém. Não, ele emprega todo mundo e principalmente pessoas desse... O fato, Jorge, de você ser uma pessoa negra e ter carregado o presidenciável e empresário Flávio Rocha nos ombros, alguém tocou nesse ponto aí? Isso também foi uma questão que foi abordada, né? Um repórter disse assim, mostrando lá a reportagem, disse assim, e olha quem é a pessoa, um afrodescendente, que inclusive depois eu questionei com ele. Rapaz, o que é que tinha nada a ver você falar em afrodescendente? Mas tudo bem, bombou, a foto bombou, virou uma... Enfim... A foto está circulando, né? Está circulando nas redes sociais, virou notícia de jornal. No Brasil todo? Foi no Brasil todo e foi uma coisa muito boa. Foi positivo. Bom, essa aqui foi a foto da chegada de Flávio Rocha no aeroporto de Teresina, publicada pelo portal O Dia e depois repercutida em vários dos portais de Teresina do estado do Piauí e do Brasil e também em vários outros jornais do estado do Piauí. Está aí o Jorge, não é? Com a camisa do PRB, com várias pessoas no aeroporto, Flávio Rocha, uma foto que ganha notoriedade pela espontaneidade com que o nobre amigo Jorge chegou junto do pré-candidato, do presidenciável Flávio Rocha e solidariamente não houve, segundo ele, absolutamente nenhum pedido. Ele chegou lá e... Porque é o candidato da escolha, não é o pré-candidato da escolha dele. E como eu falei inicialmente, o Jorge é uma pessoa que fez essa escolha por uma questão, primeiro, de identificação religiosa e também pela questão de ser um empreendedor, o Flávio Rocha. E continuando a conversa com ele... Jorge, são 54 anos de vida em Teresina. Você é natural de Teresina. 54 anos, natural de Teresina, passei do meio século, né? Viveu a vida toda em Teresina, aqui no centro de Teresina. No centro de Teresina, conheço tudo aqui, nadando nesse rio Parnaíba, atravessando ele. Salvou muita gente aí de morrer afogado, né? Exatamente. Salvei muita gente morrendo afogada aí, tirei muita gente já com final... Já nos finais de... Querendo se afogar, eu chegava e disse, opa, não vai agora não, aí salvava.